Mano, na mansão tem mais um frasco de... Mais um fragmento, viste? Aí fica com quatro, já. Agora você tem que enfrentar o esqueleto. Beleza. Ai, caramba. Vem cá, o jogo é para assistir filme ou é para a gente jogar? Jogar, né? Que porra? É uma hora de filme? Então é para a gente jogar. É para aparecer o menu? Esc para pular, enter para pular, barra de espaço para pular. Até o ctrl, não. Então só falhou. Ô, Sani, abre logo o jogo porque é uma hora de filme, pô. Está iniciando, não dá para cortar, não? Poxa, apertei ESC, apertei barra de espaço, enter. O escambar aqui no teclado. Perdei o controle, os botões todinhos e não pula essa porra. Eu vou ver, se não pular, eu vou dar uma cagada, é o tempo. Essa porra vai ser uma hora de filmar, até agora o quanto está? Eita, demora da porra até para iniciar o jogo. Bom, já estou no menu aqui. Meu Deus, cara. O meu ainda está jogando. Aí, pareceu a telinha do... Vamos usar isso. Agora vai. Deixa eu ver. Foi a hora do filme, não tem para cortar, aí eu vou dar uma cagada. Não tem um tempo. Olha, você é um Ranger, o cara pode ser um Ranger. Ai, caramba. Se o Cleiton escolher um Ranger, ele pode pintar de cor de rosa, né? Vai ser um Ranger rosa. Começou o filme. É hora de filme aqui, deixa essa porra aí, eu vou dar uma cagada. E eu vou esquentar a água. Vai encerrar. Está carregando, porra. Está passando os filmes, não dá para cortar não. Espera aí. Vamos lá, rapaz. Tchau. E aí Amém. 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 Eu perdi hoje. Uma menina. Um ótimo almoço. Nutritivo. Vamos lá. 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 vai ficar aqui para entrar decisões daí algo que esse time do Palmeiras também adora e sabe como disputá-las nosso time é muito guerreiro né nosso time um corre pelo outro não importa contra quem que a gente esteja jogando se é contra o Flamengo se é contra qualquer outro time guerreiro e corajoso foi em busca do empate a jogar não foi pela solicitação não isso foi que eu ia clicar no teu pé de mim e o momento muito difícil nunca tinha me machucado ano passado machuquei duas vezes Rafael Veiga um dos grandes nomes do Palmeiras precisou operar o tornozelo em setembro do ano passado perdeu o fim da temporada mas já voltou com tudo em 2023 como o seu companheiro de meio campo Gabriel Menino autor do primeiro golaço da superfinal quem não tá com o nível novecentos é lá de overwatch é caramba virada espetacular do Palmeiras 2 a 1 segundo tempo começou com uma baita pressão rubro-negra Gabigol cruzou e Pedro cabeceou o Everton defendeu a primeira e a segunda na conclusão de Arrascaíta Flamengo seguiu atacando Everton Ribeiro deu um ótimo passe para Gabigol ainda apanha para ter uma gazela 2 a 2 Gabigol chegou a 14 gols e decisões pelo Flamengo tava boa a supercopa ficou ótima Gabriel menino cruzou para área a zaga do Flamengo cortou para o alto a bola ficou viva até que bateu no braço de Everton Ribeiro pênalti foi marcado na cobrança ele Rafael Veiga não é minha nossa aqui ó 3 a 2 aos 13 minutos ou do Palmeiras aos 15 para a esquerda para o Ayrton Lucas olha que lindo para manter a jogatina a gente o segundo golaço da tarde Ayrton Lucas cruzou e Pedro de calcanhar empatou 3 a 3 a supercopa definitivamente tem virado uma loucura e aos 28 minutos e 30 segundos a jogada que sacramentou o título inédito para o Palmeiras assim como no primeiro gol o lance começou na direita foi na esquerda e terminou na conclusão do Gabriel menino 4 a 3 2 gols do artilheiro improvável Gabriel menino mas teve polêmica reparem no Mike e no goleiro Santos na hora da conclusão para a central do apito deveria ser marcado o impedimento o Santos está vindo lateralmente para fazer a defesa e tem um contato físico no corpo na minha interpretação esse gol é regular a atenção estava no ar os dois bancos Abel Ferreira o homem da cabeça fria e do coração quente foi expulso de um bico no seu próprio lema e no microfone a partida teve mais 10 minutos já crescem alguns a parte do Palmeiras e a cabeçada para fora do Thiago Maia na derradeira chance rubro negra a supercopa de 2023 chegava ao fim e o hábito apita fim de jogo numa mega rixa uma era editoriosa que a cada ano vai ganhando novas páginas mas não dá o Palmeiras é muito bom 50% estão aí Beleza Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede E aí E aí E aí LOW Espírito que tomava choque é levado após um corredor macabro Espírito que tomava choque é levado após, aí tem vários pontinhos, aí num corredor macabro É um daqueles vídeos do Rodox, que ele faz coisa de espiritismo e tal, e leva os espíritos pro céu, essas coisas assim Eu fico imaginando, como é que um espírito leva choque, hein? Nada contra, tá, pra quem acredita, essas coisas assim, mas, pô, cara, eu fico me perguntando, como é que um espírito fica levando choque? Quem é? Ah, ainda não sei, velho, você tá perguntando se é errado, né? Não faço nem ideia Eu acho que nem se eu beber cachaça eu vou entender isso aí 70% Ô, Sany, vai... Vai colocar a internet aí, só pra você aí também? Eu acho que sim Coloca, pô, é outra coisa É porque, de vez em quando, o Renê sofre por causa do Renan Renan, entra lá no XXX, tá ligado? Fico ligado, pô Ali... No XXX Deve ter muitos vídeos, pô Ô Aí ele entra lá no XXX vídeos, aí, lascou A internet sai pra puta que pariu Daqui a pouco a internet vai acontecer a mesma coisa lá em South Park, tá ligado? O que aconteceu lá naquele desenho Lembra, Sany? Sany? Ih, saiu Não, saí não, aruá Tá queimando a rosca É Porque, assim, você não responde esse seu aruá Ele não tá pensando que eu sou ele que vive queimando a rosca Eu perguntei, pô, sobre a internet, pô, lá em South Park, aquele episódio Sim, 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 sim Agora é... Acho que depois que engataram nele, ele ficou... Não, velho, eu escutei você, eu disse... Lembro Olha aí, olha aí na live, ó Tô zoando Tô zoando Ah, é na live, né, Grace? Por quê? Ih Eu mostrei Isso é uma fita? Que... Pronto Não tô vendo nada aí, não Ele mostrou como se fosse aquelas fita, né, não sei lá Ladrão de galinha O cara é minha fita de vodka Nesse caso aí, não é ladrão de galinha, não é ladrão de fita mesmo Deixa eu te mostrar aqui, ó Um ladrão de dupla face da porra Cara, tem um carro, uma 300, um PC Game Ele tem dinheiro pra comprar uma fita, tu as carras, pô Minha fita de LED, tá ligado? Mas ela não veio com dupla face Aí eu fiz o quê? Eu fui lá Aí eu vi uma fita dando sopa, né, lá em René Eu disse É, né, René? Que pena, né? Dando sopa, né? É, o coisa desesperto, né? O mundo Como é que essa porra não tá indo pra face? Ah, é aquelas que tem o silicone, né? Mas ela tem dupla face, não tem? Ai, desgrama! Ele tá choque da porra Agora a gente já sabe que o espírito leva choque Tá desgrama, meu irmão É porque tá descoberto aqui, eu esqueci Cadê? Cadê? Cadê o choque dele? O cara foi... Agora essa live vai dar uns 20 Só ficar no choque Ó Piscando, ó Igual o caneco do René Fica assim, ó Eu tô vendo, ué Piscando igual a rosquinha do Juninho Igual o caneco do Juninho Fica assim, ó Não, pô Isso aqui dá Isso aqui dá pra virar um short, pô Não, pô Aí coloca Ô, o Sunny Aí coloca aquele Aquele grito Do velho lá Do repórter Leva no choque Ai, ai Caramba, meu irmão Ó, eu vou mostrar pra vocês Onde eu levo o choque Tá, mostra aí Pode me ensinar Tá ligado esse negócio aqui, ó Tá descoberto Aqui, ó Não sei se dá pra ver Meu amigo Eu toquei ali Eu tava descalço Cacete Meu dedinho Doeu muito Tem pessoal Fazendo que essa porra Tem dupla face, viu, viado Tem não, animal Tem sim Ó Aonde Ela arranca essa parte Debaixo e cola Seu aruá Parte de baixo De onde? Essa daqui? Sim Dá pra ver direito não Peraí, peraí Deixa eu aumentar A porra da dela Tem um negócio Como se fosse dupla face aí Ela é dupla face, cara Ela tem um plástico de proteção Justamente pra proteger Ela tem dupla face Que fita xinguilingue é essa que não tem? Beleza, então venha colocar aqui depois Ensina ele lá, Renê Ensina ele Aí, esse plásticozinho branco Tirasse Tirei, Anta Não cola, não Achei que fita média da porra Quanto foi essa porcarinha? Ah, eu peguei na promoção, né? Foi 40 contas Tá, miss Tem 40 contas Dupla face Dá a roubidade Dupla face, né? É o que? Tava dizendo que Baixou Tá que baixou Já faz duas horas Dupla face Eu avisei Você não perdeu? Eu disse que você mostrar Aí eu até falei errado Eu disse Você ensina Aí eu Ensina não, caralho Você inicia O jogo Ai, meu senhor Mas só esse choque Ah, não, pô Esse choquezinho aí Meu irmão Fazer um corte Choquezinho Um cacete Choquezinho Choquezinho Tão mais de nada É, choque Pimenta no caneco do Isot É refresco, né? Ué, choquezinho Tão mais de nada mesmo, cara? Ah, já levei Alto choque, pô Mano, uma vez Eu levei Um choque Tão grande Tão grande Ah Lá vai eu Pai bola, né? Colocar o Mexer lá no Hum Pai bola Pai Calço Rapaz Que choque Um choquezinho 220 É, um choquezinho Eu já tinha feito isso tudo E acho que é massa Pai de novo Bom, pelo menos ele não reclamou dizendo da placa de vídeo aí do Drive É Deixa eu ver aqui Vou montar minha CPU Ai, 46 graus, René Não tá de boa, mano Tô estimando Estimando E Cara Com o Call of Duty, pô Não é qualquer joguinho não É Call of Duty, tá ligado? É pesado Dá pra ver o overclock Pesado É, mas Tem que saber fazer um overclock Que faça o computador funcionar, viu? Exatamente Não é pro computador O overclock que eu tinha feito Tava funcionando, pô Não foi por conta do overclock Foi alguma coisa Sim Não sei se foi um vírus de alguma coisa que eu baixei Pode ter sido Só sei que foi uma merda muito grande, véi 100% Ah, se foi Cara, agora Vou convidar pro grupo Tá da tela azul, cara E aí, calma Agora descobri como convido pro grupo Mano, eu vou aí na tua casa, amigo Que dá um sujo, mano Aprendi aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Grupo Mas isso aqui é grupo Ah, isso aqui é grupo Ah, isso aqui Tá ligado Tô chido Tô chido Tô chido Ah, sim, o som do jogo É alto Please, please Sai Essa live Essa live É ótimo Vai dentro Tô, mano Na moral Eu já vi os 3D Que alto Jogo Mano, pode ser É Mas que alto É Mas que alto Baixando Eu queria, eu queria só Mas que isso tá com uma chave Mas isso aqui Você aqui tirou Té Você não escuta sua cal falando Ó, o cabalá, o cabalá E o Tirou Té Controle Eu viado De Que até a história apareceu Eu vou te convidá-lo Eu vou te convidá-lo Não tá aparecendo não. Mudou o teu burro aí, no instante eu apareço aí. Não, é sério. Sacanagem. Ah, o Claude tá aqui já. Não sei se é porque o Claudio mudou solicitação de amizade. Manda aí pra mim, Claudio, por favor. Recente... Ai, caramba... Sala recente, selecionar. Não. Ô, 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 Juninho, não dá pra ver o perfil do Sunni, colocar pra entrar não? Eu tô no perfil. É, tá mostrando que tá jogando só o F2, mas não tá... Mas você tá indo pelo perfil do jogo mesmo? Não assim, não, tô na... Não, não. Não vai pra Blizzard não. Vai no jogo. No perfil. Tá, tô no jogo. Aí procura aí o... Eu vou verificar esse DLSS pra ver como é que fica. Mano, mas vocês... Ó, aqui tem... Tá offline o viado Juninho, por isso. Eu não tô offline não, mano. Tá offline esse porra. Tá offline esse porra. Mano, se você quiser pra jogar uma tirana no jogo, tá... Você tá offline Juninho, o Claudio tá no menu. Ó, vai, funciona amigo, tem teu negócio aí da brisa aí. Tu não tem, não? Eu tenho. Tem, pô. Mas é o do jogo, pô. É, x-sonio. Tá, vou tentar aqui. X-sonio. Ô gente, eu saí do grupo, ó. Ah, que peninha, né? Saiu do grupo? É. Não sei o que aconteceu, mas saí. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar aqui. Não, não, eu vou entrar aqui, ó. Tá. Tem outro x no final? Tem, claro, é. Dois x, cara. Apenas. Falharam solicitar amizade. Já existe tempo. Ocorre, o jogo de carro. É, Juninho tá aqui, presente aqui, ó. Mas você tá offline. Só que ele tá offline. Ué. Eu... Eu... Falei. O teu... O teu perfil, ele é só Júnior. Ou é JJJúnior. O que você me fala? É isso mesmo. É isso mesmo. Offline. Ele tá na exibição. É... Coloca online. Na sua exibição aí. Mas tá, eu tô verdinho, tá online. Vou botar... Aparecer offline. E agora online. É, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar a Blizzard. Fechar nele. Eu vou abrir um. Eu vou fechar a parte dele. Eu vou abrir de novo. Cadê a Blizzard? Esse... Ah, na Blizzard. Ah, menos de eu verão. Ah, tá. Beleza. Na Blizzard tá... Vai reiniciando aí. Vai reiniciando aí. Tu abriu a Blizzard? Abri, mano. Acabei de abrir. Tu abriu. Ah, peraí. Deixa eu sair. No grupo. Reiniciar a Blizzard de vocês. O jogo travou. Bonito. Saiu. Tá, Cadê. Tá fazendo... Pronto. Vou reiniciar a Blizzard. E agora tá online na Blizzard. Beleza. Saiu da Blizzard. Agora vou... Deixa eu ver no jogo. No jogo ele tá offline. Lógico. Eu não abri o jogo. Me chama pela Blizzard. Vou fechar a Blizzard. Fiquei offline. Agora vou abrir a Blizzard de novo. Não abri o jogo. Ah, agora ele... Ah, não. Esse é o Claudio. Eu pensei que era ele, vei. Eu tô abri. Ok. Então, offline, pô. Oxê. Agora tá dando pra convidar... Oxê, só o Claudio tá dando pra convidar mesmo offline. É sim. Na maior, que jogo é isso, velho. Olha aqui. Quando eu ia dar isso, eu tô convidando para o vídeo. A pessoa de... Não, mãe. Tá no domingo. Bapas, vai se destressar, né. Aí vem essa bosta de aplicativo chamado Blizzard Que patafoda Na moral, ignorar essa merda também Vai, tenta me chamar agora, vai funcionar Não participava, offline Agora já, o Claudio, mesmo offline E é lá a opção, convidar para ouvir É, reinicia aí, reinicia aí Mas não vai invadir, eu acho que não vai invadir Apareceu para mim, olha Apareceu para convidar para o grupo lá na Blizzard, não no jogo Convida lá na Blizzard então, no grupo lá Aí vai que seja aí Deixa eu ver Na Blizzard apareceu para mim a opção Em juninho Convidar para o grupo Convide Eu convide Lady Tô esperando aqui né O seu tempo A gente não tá precisando jogar não Já é duas e vinte, já é só isso Tá para o grupo Tá para o grupo, pronto Convidei Aonde que não chegou? Calma Ah não, esse aqui é outra coisa É, é outra coisa Como se fosse páreo Oxi Mano, eu vou chamar vocês Eu vou chamar vocês Tá aparecendo o Juninho E o Claudio jogando Call of Duty Então, vagabundo Porque eu tô com o Diogo aberto Ah é, o Juninho tá online agora pra mim Me chama, chama eu Me chama, me chama Deixa eu ver aqui Como é que funciona No jogo? Sim, no jogo A família não tá online ainda não Fecha o jogo e abre novamente Eu acho que era isso Me chama, me chama, chama eu Chama, chama ele Chama ele Chama os dois Eu acho que dá pra tu chamar Aeeeeee Porra Pronto Tu saiu do grupo, hein Eu tô Onix Quem foi que conectou? Pronto, a gente conectou os dois Pronto Nossa, tá antes Nossa, até que Ele tá de sangue Blizzard Sendo Blizzard Pronto Agora que a gente Já descobriu Como é que Chama Pronto Agora Como é que a gente Joga Um passo de cada vez Olha aí É umas duas horas Pra descobrir uma coisa Pra começar a jogar Deixa eu ver Eu acho que É problema A gente vai errar mano Na moral Jogar Vocês não sabem como jogar não Ó, eu acho que tem que clicar Clica em jogar Vamos ver aqui Tem sala Mapeamento Armamento Operador Mobilizar Será que essa opção aqui Mobilizar Missões de facção Série de extração Armamento Operador Mas ó O Missões de facção Só tá disponível No nível 3 Eu acho Não Tá liberado Eu acho Bota qualquer um que dê Tá disponível Tá disponível Tá disponível Que apareceu um 3 assim em cima Eu pensei que era Faça contato Localiza quem Carnaval E aí Max Existe Eu era Você colocasse para iniciar o beta O o o oii O oi Tu colocasse para iniciar o beta Bota o o oii Tem mobilizar Tem MC e beta Foi o que tu selecionasse Não Eu selecionei Vê só Coloquei Ah tá Vê só Vê só Vê só Eu coloquei Jogar Certo Aí tem mobilizar, aí pro lado tem... Mas essa aí é antes, pô. Naquela parte lá. Volta aí. Ah. Aí, ó. Isso, garoto. Pô, é subindo ou é descendo. Eu acho que é descendo. Tem aí, ó. Clica aí. É descendo mesmo. Isso aí é só rolar o... Isso, garoto. Isso. Beleza. Esquadrão aí, ó. Ai! Concordo pra desbloquear todos os itens. Vai. Desbloqueia essas portuguinhas aí. Acho que é babá, hein? Não é possível. Boa! Bora matar um vagabundo agora, rapaz. O que é que a gente tá aqui, ó? Mostro, né? Bora, papá! E aí? E aí? E agora? Tem que fazer o quê? É, eu também não sei. Deu ou não? Tá buscando. Eu não sei se... Não sei se você tá... É, buscando partida. Tá? Mostrando pra tu, buscando partida? Tá. É, tá pronto. Bom. Daqui a sete anos... Enquanto isso... Eu vou... O quê? Enquanto isso, hein? Ah! Enquanto isso... No lustre do castelo... Enquanto isso... Não tem ninguém de Dario... Tem esse também. Não tem ninguém de Dario. Eu vou assistir... Enquanto isso... Na sala da justiça... É, agora tá assistindo One Piece, Cláudio. Esqueci de falar. Ah, sim, sim. Você... É bom. Você falou, pô. Falou tanto... Falou tanto... Aliás... Minto. Eu assisti, mas... Não curti, não. Dropei na hora. Eu também, mano. Eu fiquei nessa putaria... Umas... Deve ver, eu acho. Mas depois do... Episódio 30, fica bom. Bora, norma. Tem lista com tudo. Por 12,99. E as... Buscando partida... Está num ping... Um ping de... 169 milissegundos. Um ping de 169 milissegundos. Caramba. Aí não tem lag, não. Não, nem um pouquinho. Não, coisa boba. Vem cá, essa partida não vai iniciar, não é? Ali tem a Battle Royale Quarteto. Será que tem que ser... Quatro jogadores? Quatro contra quatro? Não. Conectando-se. Bom, eu não sei como é que puxa paraquedas. Não sei como é que... Mano, eu só sei que é que atira se for no mal. Aguardando o mobilizador, aproveite da... É, tá acabado comendo você. Ai, meu Deus, eu tô caindo. Ai, como é que isso... Ai, meu Deus. É X. Ih, caralho, como é que controla aqui, velho? Como é que controla a câmera? Ah, caralho, eu tô indo pro mar, velho. Ai, 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 ai. Já tô morrendo, já. Já morri. É, o cara tava atirando em mim, pô. É, tô no paraquedas. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza pra zona de combate. Ah, tá. Eu tô no nosso primeiro. Ah, eu acho que o Claudio não puxou o paraquedas, não. Por isso que ele morreu no paraquedas. Não, eu puxei, pô. Eu puxei. Teve gente que atirou em mim, pô. Eu tô indo pro mar. O que é isso? Paraquedas, né? Paraquedas, não. Que medo. Dá pra cancelar o paraquedas e depois puxar. E onde? Bolinha. Bolinha não! Isso que? Sei lá. Eu desci já!! Eu caí em cima do fredo. Como é que movimenta a câmera? É, não estou conseguindo movimentar a câmera não. Eu também não. Não controle não. Puxi. Será que é a extintora aberta aqui? Estou dando bugada, por favor. Droga meu, estou tentando mexer a porta do... Controle. Peraí meu. Deixa eu ver, eu acho que no... É, no mouse dá para movimentar, mas não quero o mouse. Deixa eu ver. Cadê você? Estou tentando configurar aqui a porra do... Ah, vou pegar um carro desse, peraí. Ué, como é que... Está presa essa porra aqui, meu? Não faz dinheiro. Eu vou chegar em vocês, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não consigo. Ô Sam, está conseguindo mexer nas configurações tirando o mouse do lugar? Está travado para mim. Está com o mouse, velho. Que merda. Ele está travado, porra. E... Dispositivo com o mouse de mira. Não gosto de jogar no... Que caralho do mouse, não. Foda. 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 Defense. De entrada de jaunidade. De entrada de mira, estava ok A båda, no telefone de controlo foi deteimado. Escolha o controlo do mouse para mirar. Aleluia do meu carro. Não, é um pulé do meu carro. Seria o pulé do meu carro. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. O anti-inimigo no ar Não tem alguém aqui Tá praticamente tudo ok, só a porra da câmera Eu pego o helicóptero, vou chegar aí Mano, eu vou chegar aí que helicóptero Chega né, helicóptero Não é horrível pra mim Não é horrível pra mim Os locais estão no seu mapa tático Como é isso? É que nem a flecha coisa de gás Gás se aproximando Eu tô indo embora que parei Eu tô chegando que eu tô indo Aqui em situação eu tô indo Eu tô indo Cadê de mim? Aqui eu tô de helicóptero Ele é do escravo Eu tô vendo Eu tô tentando Chegar em cima Chegar a escada Eu tô tentando 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 Se eu não atirassem esse bagulho Para não pegar a teleguerra Não sai Se eu sair eu morro Pousa né Eu tô tentando Ai meu Deus Vai derrubar essa porra aqui não Viada Ih, ele morreu Morre não Morre não Morre não Caralho Ele é que essa porra Me mata que essa ele Caralho Black pra cá Vem mais pra frente Aqui caralho Eu tô tentando Sobe, sobe Eu tô tentando Pera aí Sobe Vai pegar fogo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu não consigo subir Agora consigo Oxi Me empurraram pra baixo Pera aí Pera aí Pera aí Gota Que pena Vem da Quero Pera aí 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 Tem um tiarinho aqui ó Embaixo Ai sobe Desce mais um pouco Pou Eu não sei onde desce Desce essa porra! Tá sumindo! Boa! O que é que tá? O que é que tá? Tá acabado! Ele tá tomando bala velho! Ele tem um sniper ali velho! Boa! Boa! Tô contigo! Me salva, me salva! Tô contigo! Tô contigo! Pelo aí, pô! Tá foda, hein! Boa! 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 Parece que tem louca! Há! É tudo seu! Aqui é o gulag, você vai ter que lutar pela sua vida, por trás! Soldados, quatro de vocês estão na minha arena. Vamos lá, ele eu entupi ou bora? Cara, é foda, velho! Vamos lá, vamos lá! AITA! 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 Você levou uma surra, volta pra baixo! Conseguiu! É, então né? 155 colocado... Bem, irmão, eu vou ter que colocar controle. É, pô, o que tá me fudendo aí? Eu não consigo... Não, tô só assistindo. Jogando granada de furtação! Caixa de armamento seguindo pra aí. Fragmentação lançada! Não sei se é sair do jogo. Não vou aguentar muito a serviço de passagem! Deixar o jogo sem o grupo. Sai o jogo com o grupo. Voltou, voltou só, voltou só. Eita porra. Deixa eu ver como é que configura logo essa porcaria logo aqui. Porra, eu tava jogando mouse de controle, velho, não dá. Recarregar tem controle. Controle, agora sim. Coloquei agora. Que merda foi aquela, mano? Uau. Mano, de porra, meu processo adotado. 50 graus. Hum. O que é que tem? Tá 50 graus, tá ótimo. Tá de boa, porra. Claudio, a gente burrou, tem que mudar já no início aqui, no menu, ó. Controle, pronto. Acabou, porra. Pá. Cara, é a primeira vez que a gente tá jogando. É eu, seu aru, ó. Eu vou pensar que vocês tenham colocado, porra. Tipo, aquele... O outro lá também, como não. Que a gente joga, gente. De porradinha lá. Sei lá. Agora sim, porra. Agora sim. A gente vai sentar o dedo nessa porra. Agora a gente mata todo mundo. Uau. É Gang Beast. Não tem que colocar o controle primeiro antes de entrar no jogo. Pera, deixa eu só... Não. Ele tá... Ele tá confundindo configurar o controle. E... E... E vou configurar só o analógico pra câmera. Acho que ele tá confundindo isso. É. O controle tava pegando, pô. Foda que ele não tava pegando o analógico do controle. Ele teve que mudar ali no menu, velho. E só pode... E só pode... E... Fora do jogo. Que eu acho isso ridículo. Também achei. Agora, esse jogo, viu, Sunny? A gente vai ter muita raiva. Eu assisti num... Um cara... Que... Joga bastante esse jogo aqui. É... Ele passa muita raiva. Por causa que a galera... Comprar aquele... Aquele... Um acessório que você coloca no controle. E o... Exato. É... É... Rapid Fire. Um negócio assim. A galera... A galera utiliza muito nesse jogo aqui, pô. É jogo de tiro, pô. É jogo de tiro, pô. Todo jogo de tiro a galera usa esse momento. É... Agora... Vai eu utilizar um... 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 Um negócio desse. Sou banido... Na hora! Sou banido. Agora um... Um Skaba que... Vive aí... Usando... Não é banido. Vê. É? Garçom... Aqui... Nesta mesa de barro... Bala... Não... 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 Achou o partido? Está conectando... Não percebi como eu travo... Se tivesse uma forma de silenciar o grupo Ele foi em combate com busca de armas, avança e resista O NIE foi buscar essa água Agora vai Confiram seus equipamentos e armas, iremos em breve Caramba Nossa Já matei um Juninho e eu matamos um aqui A luta de verdade começa agora Não, mas aí é só aquecimento É só aquecimento Olha só pula no momento certo Me respeita pai que eu sou totalmente diferente O que é? Mudei Mudei meu personagem Mudei meu personagem Revine um ponto de descida do seu esquadrão soldado Fata 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 Mas aquecimento O que ele não pegou? Fata 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 Fogo liberado em todos os alvos. 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 Sim, cada um. 4.000 Sunny e 4.000 Junior. Tem que ter 4.000. Eu vindo aqui para o céu aberto é ruim demais. Mais dinheiro. Não, tem que pegar as coisas. Então, mais dinheiro. Aí está dinheiro. Um desconto desse aqui é dinheiro. Aí, dinheiro. Caixa de armamento aliada, a caminho. É, nem chega junto. Olha o cara ali na frente, filho. Tem um lado aí. Aqui? É, tudo bem. Vou chegar perto ali. Fala. Galera, eu vou chegar por cima! Pum! Fila da mãe. Lutou com raça. Volte à base. Filha da mãe. Tem outro escondido, meu. Filha pô, é sempre um Luque. Filha da mãe. Tem outro escondido, meu. Caraca! É, esse tipo de jogo aqui É Sai Um grupo, beleza É, esse jogo a gente tem que andar Junto e Cara, tem que ser nas intocas Bora, bora, não, agora vai dar bom Agora vai dar, bora Eu tô subindo de nível só morrendo Eu também Também Eu matei um ainda, mas foi naquela parte de capturado lá Aí os caras é foda, não tem um do lado, não tem um do outro Não é, bora, não desculpe nada Eles estão achando que a Sniper é Elite A gente tem que jogar em jantar Concordo Sim, eu tô só esperando o jogo aqui O jogo tá explicando aqui Fazer um tutorial, não sei de que Da ponte que caiu O ar, o ar, o ar que tem, irmão Meu irmão, não quero batonete, não Eu não quero comprar porra nenhuma, não Oxe, tá louco, cachoeira Ai, caramba Vamos ver O processador chegou em... Ah, não, isso aqui é o uso A temperatura 53 É 53, tá bom Ah, ele chegou em 99% Ah, e é os 90 graus ou 90... Ah, 90% é de uso De uso, ah Mas também, o jogo é pesado Eu tô streamando, eu tô no Discord E não tá travando Pois é É um processador macho, meu amigo É só, ele não tem placa não Dedicada a mim Chega, Luque Não, Luque Não, pô, os processadores Ryzen são bons, pô Tá ligado? São bons O Renan O Renan que não gosta muito dos processadores Ryzen Me dê o seu celular ali, por favor Ligue pra ela Foi pra lá Ah, tá Ah, eu pensava que eu montava uma transmissão na tela A gente ia dizer Nossa, é o que é isso? Cara, não já aconteceu de eu fazer live Agora foi só o início E eu não tá soltando som No jogo O Windows tinha dado uma treta O meu jogo pode funcionar Enquanto isso Eu vou ao banheiro Volto logo O que é, Júlia? E aí 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 é e aí o 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 qualquer canto tem ataque de gás chegando rápido seguir para a zona segura tá o soldado inimigo chegando o 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 oxa meu morri se não fosse o carinha meu o 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 pelo o 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 deixa eu testar a conexão que merda que tá acontecendo no meu celular tá bugada tá bugado no pc é renan que está no xvideos puta que pariu eu vou pra daqui a pouco eu vou meter o dedo na chave ali do 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 desjuntou pra desligar essa porra o 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